se inscreve no canal e fortaleça cada dia mais a Rádio Pachola que a gente tá trabalhando muito forte pra levar o melhor conteúdo pra vocês. Baita radinha, baita toque, baita toque. Bom, vamos lá então, cara, deixa eu colocar já o na tela o treino do Grêmio, porque o grupo treinou hoje, né, Fábio? Foi durante a tarde ali, né? Sim, o Grêmio voltou a se representar no CT Luiz Carvalho nesta tarde a partir das três horas, né? Depois a vitória sobre o Flamengo, até saiu os bastidores, muito interessante, vê a vibração, vê a animação, né? Vê a união. Matheus Sarará, o que vibrou depois do jogo, deu tapa na câmera que é Grêmio, quase rasgou a camisa, que bonito, hein, Matheus Sarará? Gostei muito da atitude. E no próprio bastidor mostra o Felipão falando, é o seguinte, né, a gente venceu aqui hoje, a gente conseguiu executar o que vínhamos treinando e, né, a partir dessa semana a gente segue treinando, porque a gente vai ter cada rodada uma decisão. E o Grêmio, então, volta para os treinamentos nesta tarde. Um dos destaques interessantes desse treino, né, o Douglas Costa treinou normalmente, a gente até ontem no papo aqui falou... Corra! Corra! É grande! Corra! 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 Corra, caramba! Fala mais fanática, curtiu o corte do Papo Pachola? Aqui é diversão, entretenimento, papo sério, informação, mas sabe o que falta? O teu like, aliás, falta teu like e tua inscrição, então te inscreve no nosso canal, deixa teu like e comenta na elegância aí, por favor. Tchau.